What's up doces, bem vindos ao meu canal Antes de começar este vídeo não te esqueça de subscrever o meu canal Deixar o teu like e partilhar imenso Sinta com um novo look O que vocês acham doces Vamos a gostar como é que eu edito as minhas fotos do meu Instagram, ok? A primeira aplicação que eu uso é o Facetune Sim, eu uso o Facetune Vamos aqui abrir o Facetune Já tenho aqui uma foto aqui à esfera para sair editadinha Basicamente o que eu faço no Facetune É dar mais detalhes Removo cenas que eu não quero que estejam na foto Quando é selfies Tento matificar a minha pele Tenho aqui uma opção mate Que dá para matificar a pele E é isso, basicamente o que eu faço no Facetune Vou-vos mostrar como é que eu faço E let's go, estou a falar demais Bem, para começar eu vou remover aqui Aquela tomada que está ali Vou aqui no patch Vou aqui no patch Vou meter uma das bolinhas na área Duma das paredes E a outra bolinha vou esticar até à tomada Já estão a ver ali um bocadinho bem fosco E agora vou diminuir aqui a intensidade Neste caso aumentar a intensidade, não é? E como vocês conseguem ver A tomada desapareceu E voilá Já, no tomada Fuck Estão a tocar à porta Bem, como eu estava a dizer Prontos, removi ali a tomada Agora de seguida Tudo que seja detalhe Vou botar assim mais detalhe Tipo, nos detalhes Se é que vocês me entendem Onde é que está aqui? Dittles, estão a ver aqui dittles E já, então vou aprofissuar aqui mais Aqui a minha pulseira do pé Aqui nos brincos Prontos Ah, basicamente passei tudo O que eu quero que sobressaia Mais um bocadinho A minha foto Em seguida vou aqui no white Vou botar assim só ligeiramente Aqui nos meus olhos Se vocês quiserem aumentar a intensidade Vocês também podem aumentar a intensidade Para mim, a meio está bom Prontos, basicamente isto é o que acontece sempre Tenho a cara sempre a brilhar Vou aqui no mate Já, vou aqui no mate E vou passar Também vou meter no mate a meio As áreas onde estou a brilhar Passo Basicamente é isto que eu faço No Facetune E agora vou importar a foto Para o VSCO Sim, VSCO É a aplicação que eu tenho usado Eu já usei o Snapseed E ainda tenho o Snapseed aqui Como vocês podem ver Eu usei o Lightroom Mas eu não sei porque Epá, fiquei com a cena do VSCO Porque o VSCO foi a primeira aplicação Que eu estou lá E pedi-tear as minhas fotos Bem, vamos aqui ao VSCO Basicamente aqui no VSCO Bom, eu agora vou brincar um bocadinho Nem sempre eu uso as mesmas funcionalidades Tipo, nem sempre eu uso luminosidade Nem sempre eu uso contraste Porque vai depender muito da foto que vocês têm Há fotos que nem sequer precisa de filtro Há outras que precisa um bocadinho mais Da nesta foto no máximo até 1 De luminosidade Seguida, vamos para o contraste Contraste, vou-lhe dar 1 Vou-lhe dar 1 Porque depois eu vou meter um bocadinho de saturação também Aqui o Sharpen O Sharpen parece que dá mais megapixels à foto Não sei explicar Mas dá tipo, dá mais detalhe à foto também E eu vou dar um bocadinho de Sharpen Não sei se vocês conseguem ver Mas, já, a foto fica muito mais detalhada Em todo em si Eu no FaceTune detalhei só aquilo que eu queria Aqui ele vai detalhar a foto toda E então como já dei detalhes em certas áreas Eu não quero que fique também muito demasiado Por isso, vou meter aqui no 3 Vou meter aqui no 3 De seguida vamos aqui para a saturação Esta foto não precisa muito de saturação Por isso, vou meter só no 1 Em seguida Eu vou brincar aqui com o White Balance Basicamente o White Balance é a chave Principalmente para mim E eu gosto assim um bocadinho mais white Não muito white Mas também não muito crema E então aqui vai-me ajudar A meter a foto um bocadinho mais white Principalmente ao fundo Se é que vocês me entendem Vamos puxar a temperatura Só se conseguem ver aqui na temperatura Tem ali tipo tons azuis E tem aqui tons amarelados Isso agora vai dependendo da foto que vocês têm Se vocês tiverem uma foto Que tem tons muito amarelados Neste caso vocês vão puxar um pó azul Que vai cortar esse amarelado Se vocês tiverem uma foto que está com muito azul Ou muito branco Digamos assim Vocês vão puxar o pó amarelo Que é para cortar Entenderam assim na IA Neste caso, como ela está bem crema Eu vou puxar pó azul Vou pôr no 1.3 E agora aqui no tinta Ele tem tons aqui arrochados E pink E se eu puxar para o lado esquerdo Vai para o tons tipo de verdes Eu vou puxar um bocadinho assim Pós roxos Pink Até porque o vestido tem assim esses tons Vai ficar aqui no 1 De seguida temos aqui o skin tone No skin tone às vezes eu também costumo Mexer aqui com o skin tone Mas nesta foto não vai ser preciso Porque a minha pele está no ponto Porque vocês sabem Às vezes quando vocês mexem um bocadinho Na suturação Ou no contraste Ou quando metem filtro Vocês acabam por tirar assim um bocadinho Do vosso tom original de pele Vai passar à frente Vou aqui no grain Eu uso muito o grain Porque o grain dá-me tipo aquele ar Tipo vintage Vintage na foto Mas ao mesmo tempo moderno No máximo com o metal grain É até 5 Até 5 Mais que 5 Para mim fica demasiado Mas nesta foto Eu vou meter no 3 E por outro Vamos aqui no filtro Que eu uso filtro nas minhas fotos E o meu filtro favorito no VSCO É o A5 Este aqui que vocês estão a ver É o A5 É o filtro que eu uso muito Basicamente é o filtro que eu uso Sempre Nas minhas fotos Porque convém vocês usarem sempre O mesmo filtro Nas vossas fotos E vou-lhe puxar Um bocadinho Para baixo Porque eu nunca uso o filtro no máximo Nem a meio uso Eu costumo usar 1.5 Só dou mesmo um cheirinho de filtro Só dou mesmo um cheirinho de filtro Só um bocadinho de filtro Assim de leve Que eu gosto da foto Assim bem natural É isto que eu faço Nas minhas fotos Ai deixa-me mostrar aqui A diferença Conseguem ver a diferença? Olha o antes E o depois Bem doces Isto basicamente É o que eu faço Nas minhas fotos Espero que vocês tenham gostado Não tenho muito o que saber Não é assim muito difícil Dá um outro glow Dá um outro shine A foto Deixem aqui nos comentários Que tipo de aplicação Que vocês usam Para editar as vossas fotos E vos vejo Pássima não Não se esqueçam de subscrever E deixar o vossos estar aqui E partilhar imenso Ok Muito bem seca Eu falei Boé